Irmãos, pela graça de Deus, nós estamos juntos. Já vi a Josélia, já vi o Edmar, já vi Neftali. Neftali não estava aqui na época, né? A Marlene estou vendo agora. Já vi o Neto, já tiramos foto. O Neto era pequeno. Pequeno no sentido de ainda novo, mais novo. Porque eu cheguei aqui em 1995 com 33 anos. E saí daqui no ano que eu faria 40 anos. Então imaginem como tem tempo que nós estivemos aqui. Pela graça de Deus, queridos, nós estamos nessa manhã para sermos instruídos na sua santa palavra. Nós vamos abri-la nesta hora no Evangelho segundo escreve Marcos, no capítulo 1, para olharmos os versos 40 ao 45. Eu convido a você para, numa leitura, participar conosco dessa exposição do texto. Primeiro lendo, depois nós vamos pedir ao Senhor que nos instrua por sua palavra nesta manhã tão bonita. Marcos, capítulo 1, verso 40, diz a palavra de Deus. Jesus, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Verso 41, vamos juntos. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Verso 43, fazendo-lhe então veemente a advertência, logo despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgaram a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Ó Deus bendito, nosso Pai. Louvamos-te, ó Deus, por esta boa oportunidade que nos dás. de podermos aqui, Senhor, receber de ti a instrução da tua palavra. Rogamos-te, ó Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento desta palavra preciosa. Que o nosso coração se encha de desejo a Deus e de disposição para praticá-la no nosso caminhar. quebranta o nosso coração diante do Senhor nesta hora e produz, ó Deus, transformação em cada um de nós para o louvor da tua glória, a partir do que a tua palavra nos comunicar nesta manhã. Oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é um dos mais tocantes do Novo Testamento. Para os irmãos saberem quanto ele é tocante, ele é mais do que um fato que ele está trazendo para nós, ele é um símbolo. Esse texto está trazendo para todos nós um símbolo, um emblema da nossa vida. Aqui nós temos uma narrativa que é muito preciosa. Ele nos mostra dois polos distintos. Primeiro, ele vai mostrar a miséria extrema a que o homem pode chegar, exatamente olhando para o aspecto da lepra. Esse texto pinta com cores vivas a dolorosa situação a que um ser humano pode chegar na sua caminhada. A Bíblia diz que certo homem na Galileia começou a ter sintomas estranhos, a vivenciar uma realidade muito desconfortável na sua vida e no seu corpo. E um dia ele verificou que a sua pele estava ficando escamosa cheia de manchas e a sua esposa certamente olhando para ele, assustada, recomendou-o aí ao sacerdote. Sabemos que aqui nesse ponto ele vai ao sacerdote, porque o sacerdote era a autoridade sanitária da época. E é ao sacerdote que ele deveria ir sim. E ele foi e recebeu o sombrio diagnóstico. Você está com lepra. Você está com lepra. Você está impuro. Você é imundo. Você deve se isolar. Talvez seria semelhante a alguém que, indo com sintomas ao médico, hoje alguém lhe dissesse, você está com Covid. E você precisa se isolar. Você precisa ficar fora do convívio com as pessoas. Em segundo lugar, esse texto aponta a compaixão infinita do Filho de Deus. E é exatamente aí que nós encontramos algo precioso, porque a atitude natural de qualquer judeu, de qualquer pessoa, na situação em que estivesse, encontrando-se com alguém leproso, não seria outra. Se isolar também. A atitude natural de qualquer judeu seria escorraçar também aquele leproso e atirar pedras nele. Era essa a perspectiva de alguém que encontrava um leproso. O leproso estava infringindo a lei, pois ele era impuro. Ele não podia sair do seu isolamento. Ele não poderia ir ao encontro de ninguém, ter com ninguém. Mas Jesus senta em compaixão por aquele homem chegado a ele. Percebe as suas chagas, aquele homem chagado. Jesus o toca. Jesus o cura. E Jesus devolve-o à sua família, restaurando-lhe a dignidade da vida. Meus queridos irmãos, esse incidente é um exemplo solene, meus irmãos, da sombria condição humana afetada pela doença mortal do pecado. Eu queria que nós, nessa manhã, olhássemos para esse texto com este símbolo, olhando para este aspecto da lepra e observássemos que aqui está o pecado simbolizado nesta situação de chagas. Vejam que, enquanto Jesus percorria as cidades da Galiléia, pregando o Evangelho, apareceu um homem leproso a esta linguagem bíblica. E o evangelista Lucas, que também era médico, usando uma linguagem mais precisa, e hoje à noite eu vou pregar no mesmo texto, agora na perspectiva de Lucas. Então os irmãos terão a oportunidade de ouvir sobre este assunto agora pela manhã e à noite, só que numa outra perspectiva, à noite. Então, Lucas diz que ele estava coberto de lepra. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 12. A expressão é esta, o mal já estava em estado avançado na vida daquele homem. A palavra lepra, queridos irmãos, vem de leprós, do verbo lepeim, que significa descascar. É alguém que vai se descascando. Um leproso é alguém com a pele descascando. Alguém que está perdendo a sensibilidade. Naquela época, queridos irmãos, a lepra, ela abrangia alergias de pele em geral, das quais os rabinos tinham relacionado cerca de 72. Então havia uma variedade de lepras naquele tempo, tanto de curáveis, quanto de lepras incuráveis. Então havia uma realidade de presença desta enfermidade na Galileia de amplitude magnífica. Portanto, a palavra que nós já conhecemos, essa palavra grega para lepra, que era usada para uma variedade de doenças similares, algumas delas, queridos irmãos, eram contagiosas, degenerativas, e algumas delas eram mortais. Alguém com lepra não tinha outro diagnóstico. Você tem alguns dias para viver e logo, logo, você será ceifado. A morte estará presente. A lepra descrita no texto, meus irmãos em apreço, era desse tipo. Uma doença insidiosa, repulsiva, lenta, progressiva, grave, incurável. Era assim aquela lepra. Meus queridos, ela transformava o enfermo numa carcaça repulsiva. O leproso era considerado um morto vivo. A cura da lepra era considerada como uma ressurreição. Quando alguém fosse curado de lepra, alguém diria, este homem ressuscitou. Só Deus podia curar um leproso. E nós lemos isso em 2 Reis, capítulo 5, verso 7, quando nós lemos a história de Namã, o comandante do rei da Síria, que estava leproso. Nesta manhã, nesse tempo que nós temos para refletir a palavra de Deus em nosso coração, eu quero chamar você para comigo olhar para esse texto e olharmos aqui as características da lepra como símbolo do pecado. Este é o ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã. À noite nós vamos ver uma outra perspectiva do texto. Mas nesta manhã é olhar para o texto vendo as características da lepra como símbolo do pecado. Quais são essas características? Aqui diretamente nós não vamos encontrar uma expressão que nos ajude a entender isso que eu quero trazer ao coração dos irmãos. Mas quando olhamos no Pentateuco, no livro de Levítico, no capítulo 13, versículo 3, e ali estão descritas todas as situações em que se devia agir em relação ao leproso, também no capítulo 14, o que é dito no capítulo 13, o que é dito em Levítico 13, é de que o sacerdote lhe examinará a praga na pele e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra e o sacerdote o examinará e o declarará imundo. Portanto, queridos irmãos, o que nós estamos trazendo nesta manhã para o nosso despertar o coração é entender que na linguagem bíblica o que ele quer nos lembrar é que a lepra é mais profunda que a pele. Lembremos, queridos, especificamente que o que a palavra de Deus quer nos trazer não é uma história de um leproso, simplesmente. É nos lembrar que a lepra não era apenas uma doença dermatológica, ela não ataca meramente a pele, mas ela ataca também o sangue, ataca a carne, ataca os ossos, até que o paciente começasse a perder as extremidades do corpo. Que símbolo é esse? Que linguagem é essa? Que o evangelista e a palavra de Deus traz para nós é para nos despertar, meus irmãos, de algo muito mais tremendo e que precisamos ter toda atenção. Ele está nos lembrando que semelhantemente o pecado não é algo superficial. queridos, como a gente tem visto nesses dias as pessoas lidarem com o pecado como se fosse algo banal. Aliás, para citar John MacArthur, ele diz que nós vivemos numa sociedade sem pecado. As pessoas não reconhecem o que de fato é o pecado na vida de alguém. e eu quero lembrar nesta manhã, queridos irmãos, que o pecado não é algo superficial. Por que não é? Primeiro, porque ele procede do coração e contamina todo o corpo. Aliás, aqui, mais à frente, no capítulo 7, Jesus, conversando com os fariseus, os escribas, discutindo sobre as questões da religiosidade do seu tempo, ele diz aos escribas e fariseus, olha, não é o que entra no homem que o contamina, o que contamina o homem é o que sai. E ele faz uma lista de 12 pecados no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Eu queria lembrar, meus queridos irmãos, que o pecado procede do coração e contamina todo o corpo. Que o homem está em estado de depravação total. E esta é a realidade da raça humana, do ser humano, de cada pessoa, desde o seu nascimento, ele está em depravação total. Não adianta dizer, eu tenho aqui uma criança inocente. Não existe inocente diante de Deus. O pecado, de fato, causou no ser humano depravação total. Ou seja, todos os nossos sentidos e faculdades foram afetados pelo pecado. Todos. Os sentimentos, a vontade, e as nossas decisões. Tudo foi afetado pelo pecado. O pecado atinge a mente, atinge o coração, atinge a vontade. Atinge também os pensamentos, as palavras, os desejos, a consciência, atinge também a nossa alma. Nesta manhã, meu querido irmão, minha irmã, eu queria que nós diante de Deus olhássemos diante do Senhor como tem estado a nossa vida. Nós não podemos nos ver de outra forma. E quando o pastor nesta manhã orava, ele nos lembrava disso ao ler o Salmo 103. Nos lembrava de que os nossos pecados nos afastam de Deus. e se olharmos para dentro de nós, vamos ver exatamente isso. Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, da presença de Deus, nós vamos percebendo, meus irmãos, o quanto o nosso coração é sujo. Esta noite, após chegar de uma pregação que fui no aniversário de outra igreja, do nosso sínodo, lá no recanto das emas, uma igreja que completava 16 anos, eu fui ler uma mensagem num grupo de pastores, amigos, do nosso tempo de estudando de seminário. Me assustei com o que eu vi ali. Eu não podia imaginar que um homem que se diz crente, servo de Deus, pudesse dizer palavras tão feias num grupo de colegas. Meus irmãos, a vida nos ensina que se olharmos para dentro do nosso coração, nós veremos quão terrível é o nosso coração. E a Bíblia ainda diz que o nosso coração é enganoso, tremendamente corrupto e ninguém o conhece. Não se engane. Diante de Deus nessa manhã, olhando para esse texto que nos fala de um leproso, nós precisamos ver diante do Senhor, Deus tem misericórdia de mim, purifica o meu coração. Se queres, podes purificar-me. Deus pode purificar o nosso coração. Segunda verdade desse texto que eu quero trazer, além de dizer que a lepra é mais profunda que a pele, quero lembrar de uma coisa muito clara que nós precisamos ver, é que a lepra é uma doença que separa. Separa. Há um estudioso que vai dizer que o impacto social da lepra era ainda maior do que os seus problemas físicos e de fato eram. O problema da lepra não era somente colocar uma pessoa isolada do convívio social e estudando levíticos eu pude ver, queridos, que o problema de separar o leproso não era apenas para que ele não contaminasse os outros, era exatamente porque viver como leproso era como viver convivendo com a morte e assim não podia ter relacionamento com Deus. Ele estava separado do relacionamento com Deus também, porque além do sofrimento infligido por tal doença, a pessoa deveria ficar isolada da comunidade, do convívio com as outras pessoas. A lepra, queridos irmãos, afligia e física e moralmente, porque os leprosos tinham de enfrentar a separação de seus queridos, tinham de enfrentar o isolamento da sociedade, não podia conviver com os outros. Se a gente pensar na realidade dos nossos dias, nós estamos ainda em vantagem, porque vejam, nós estamos aqui numa coletividade, mesmo com máscaras, usando álcool em gel, distanciamento, mas ainda estamos no ambiente, os leprosos não podiam conviver em sociedade, o leproso precisava ser isolado, separado da família, da comunidade, ele não poderia frequentar o templo, nem a sinagoga, não podia ir ao ambiente de cultos, não podia estar entre os outros que adoravam a Deus, por isso, inclusive, ele teria que ser afastado do acampamento em Israel, do acampamento do Senhor, então, ele precisava viver numa caverna, ou numa colônia de leprosos, era ali que deveria ser esse lugar, todo contato humano era proibido, não era possível contato nenhum, e a lei de Moisés proibia terminantemente a um leproso se aproximar de qualquer pessoa, e quando alguém se aproximava, ele mesmo precisava gritar e denunciar, eu estou imundo, imundo, e ninguém mais chegava perto, ele gritava imundo, imundo, a fim de que nenhuma pessoa dele se aproximasse, queridos, a lei de Moisés diz em Levítico 13, verso 45, que é o texto que eu referi, que traz uma menção a lepra nos dois capítulos, 13 e 14, no 13 e 45, a lei de Moisés diz, as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará imundo, imundo, meus queridos, aqui está o símbolo que o pecado aponta para nós nesta manhã, o pecado é assim, o pecado vai nos tornando pessoas desagradáveis, pessoas repugnantes, pessoas que vão tornando-se indesejáveis, assim é o pecado, ele separa o homem de Deus, Isaías 59, 2, nos lembra as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça, não adianta queridos irmãos, nós tentarmos tapar o sol com a peneira, tentarmos encobrir, ou fazer como aquela presidente da Bolívia, né, que tentou se esconder para não ser pego pela polícia dentro de um colchão, não adianta, nós não podemos nos esconder de Deus, por isso, lembremos, o pecado nos separa de Deus do próximo, nos faz ter ódio, ter mágoas, ter ressentimentos de si mesmo, afasta até de nós mesmos com complexo, com culpa, e às vezes uma achatada autoestima, meus queridos irmãos, minhas irmãs, nesta manhã de domingo, segundo domingo do mês de março, dia 14, olhemos para o nosso coração, verifiquemos, queridos irmãos, que se aninharmos o nosso coração o pecado, nós não temos como, mesmo que queiramos, estabelecer um relacionamento com Deus, e o caminho para nos afastarmos do pecado, e tornarmos o pecado enfraquecido em nossa vida, é o caminho da confissão, por isso foi muito próprio no nosso momento de confissão, o pastor dizer para nós, não tente generalizar, tratar o pecado genericamente, dê nome, às vezes alguns pecados vão se tornando pecados de estimação na nossa caminhada, e não adianta se nós mantivermos esses pecados, sejam eles ódio, mágoa, ressentimento, complexos, e vamos nos tornando assim pessoas amargas, indesejáveis, não adianta tentar consertar por si mesmo, o caminho é a confissão diante do Senhor, eu quero nesta manhã que você diante de Deus, olhando para este retrato do leproso, se veja, eu estou aqui olhando para mim mesmo, o pecado é uma doença que me separa, me separa de Deus, me separa dos meus irmãos, me separa de mim mesmo, cuide meu irmão, minha irmã, do seu coração não se tornar amargo, azedo, cheio de de lodo, de incertezas, do seu coração não ser um coração onde o pecado tem ganhado espaço, finalmente, queridos, além de mostrar que aquela doença da lepra, ela trazia uma realidade de ser mais profunda que a pele, também mostrando que era uma doença que separava o homem, aquela doença era uma doença também que insensibilizava, a lepra é uma doença que insensibiliza, um estudioso do novo testamento, William Barclay, ele fala de dois tipos de lepra que havia no período do novo testamento, ele fala de que existia uma lepra nodular ou tubercular, e esse tipo de lepra começa exatamente com dores nas juntas, com nódulos avermelhados e escuros na pele, onde a pele vai se tornando rugosa e as cartilagens começam a renecrosar, onde a pessoa começa a ficar quase que perdendo toda a sensibilidade, de fato é isso, os pés e as mãos ficam ulcerados e o corpo deformado, essa é a primeira descrição da lepra segundo William Barclay, que é a lepra nodular ou tubercular, e a outra lepra que ele aponta é a lepra anestésica, ele diz que esse tipo de lepra afetava as extremidades nervosas, as pontas, os pontos mais de extremidade, e a área afetada perdia completamente a sensibilidade, não havia nenhuma sensibilidade, o paciente só descobria que estava doente quando ele sofria uma queimadura e ele não sentia dores, ele se tornava insensível, com o avanço da doença, as cartilagens iam sendo necrosadas e o paciente perdia os dedos das mãos e perdia os dedos dos pés, a lepra queridos irmãos atinge as células nervosas e deixa o doente insensível, é assim também queridos irmãos como eu estou trazendo a lepra para mostrar o símbolo do pecado em nós o pecado semelhantemente faz isso ele anestesia ele calcifica o coração ele cauteriza a consciência ele mortifica a alma e há pessoas que vão se acostumando a primeira coisa começa a dizer é tem nada a ver todo mundo faz isso começa a dizer essas coisas ah, todo mundo faz isso quando os membros da minha igreja vêm falar comigo ah pastor ah, todo mundo faz isso eu digo mas você não é todo mundo meu irmão você não é todo mundo você é uma pessoa que foi chamada por Cristo para assumir uma postura diferente não deixe que o pecado lhe torne insensível o pecado vai fazer isso vai direcionar você nessa direção nesse caminho como a lepra queridos o pecado é progressivo ele é progressivo ele não começa grande geralmente começa com pontinha de pensamento e o pensamento vai sendo alimentado daí a pouco ele se torna um hábito você já vai fazendo e daqui a pouco ele se torna ato e você vai continuando fazer o pecado é progressivo a bíblia diz claro que o contexto não é esse lá no salmo 42 mas aplica-se inteiramente a isso um abismo chama outro abismo não adianta queridos é como imagine se você pegar um sapo colocá-lo num caldeirão de água ele vai gostar você está com o lugar preferido dele mas você acende um foguinho lá no caldeirão com aquela água e o caldeirão levado ao fogo o sapo vai se adaptando a temperatura da água vai achando gostoso daqui a pouco a água está fervendo queimando e o sapo não consegue mais sair dali ele morre queimado assim é o pecado na vida de quem deixa o pecado se anenhar no coração o que que nós estamos nessa manhã queridos irmãos sendo despertados pela palavra de Deus estamos sendo despertados a olhar para o nosso próprio coração nós temos muita facilidade de olhar para os outros inclusive esta é uma mensagem que eu sempre passo no dia da ceia meu irmão você está aqui não para pensar na vida do outro como é que o outro está vivendo pensa em você examine-se a si mesmo então nesta manhã também meu irmão você não foi chamado aqui para saber que o pecado é tão terrível assim na vida dos outros pense em você examine-se a si mesmo olhe para o seu próprio coração meus queridos nós podemos afirmar que o pecado procede do coração esta é uma realidade bíblica o pecado nos separa de Deus o pecado nos separa do nosso próximo e nos separa de nós mesmos o pecado anestesia e calcifica o coração o que nos livra do poder do pecado o que nos livra da ação do pecado o que nos livra queridos do destino do pecado em nossas vidas a bíblia diz o sangue de Jesus seu filho completem comigo nos purifica de todo pecado vamos juntos o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado meu irmão minha irmã busque ficar de baixo coberto com o sangue de Jesus é só debaixo do sangue de Jesus que eu e você estamos livres do poder da ação e do domínio do pecado nas nossas vidas explicando portanto a palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã lembre o que nós aprendemos aqui foram as características da lepra como símbolo do pecado ela é mais profunda que a pele e o texto que eu referenciei foi Levítico 13 verso 3 porque eu quis lembrar que como a lepra examinada pelo sacerdote considerava o imundo assim também quando nós olhamos para o nosso coração temos que ver que nos tornamos pessoas que não querem ter comunhão com Deus o pecado procede do nosso coração e nos leva a pensar que nós podemos de qualquer forma nos apresentar a Deus ele é uma doença que separa como a lepra o pecado nos separa de Deus nos separa do próximo nos separa de nós mesmos ela a lepra é uma doença que insensibiliza o pecado também é assim o pecado anestesia e calcifica o coração só Jesus pode nos livrar do pecado e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado que nesta manhã eu e você numa resposta ao que a palavra de Deus nos disse possamos dizer Jesus Senhor me achego a ti tua ira santa eu mereci o teu favor me estende aqui o pastor até usou uma palavra que eu gostei estica Senhor a tua mão é a ideia de estender estende a mão estica a mão estende o teu favor aqui aceita um pecador e eu venho como estou sim venho como estou porque Jesus por mim morreu eu venho como estou as minhas culpas grandes são mas tu que não morreste em vão me podes conceder perdão aceita um pecador ó vem agora salvador livrar-me por teu grande amor pois tu Jesus és meu Senhor aceita um pecador que seja esta minha e a sua oração nesta manhã Deus bendito nosso Pai tua palavra Senhor poderosa mais cortante do que qualquer espada de dois gumes foi ministrada ao coração do teu povo foi ministrada ao meu coração ó Deus faz-me perceber quão horrível quão danoso quão perigoso é o viver é o viver inclinado ao pecado ó Deus bendito resgata o nosso coração e faz-nos olhar para Jesus o seu sangue derramado na cruz nos apropriarmos daquele sacrifício vicário e nos colocarmos debaixo do sangue para assim podermos te glorificar com o nosso viver guarda cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã guarda esta igreja Senhor que neste ano chega aos 42 anos de existência dá que ela continue proclamando as verdades do teu evangelho abençoa o teu servo reverendo Fábio juntamente abençoe o conselho a junta de Aconal todas as sociedades internas guarda os seus filhos ó Deus e dá a eles cada vez mais unção e graça do Senhor para proclamar a tua palavra em nome de Jesus amém Senhor amém